Música Vocês acreditam que eu cheguei aqui na Divino? E tá chegando um monte de mercaderia, a loja está toda bagunçada e os meninos não queriam gravar? Vão gravar sim, porque a gente vai mostrar a bagunça, vou mostrar toda a bagunça com vocês Hoje a bagunça tá na loja, né? Mas chegou a fazer uma coisa linda, Giovanni Sim, a gente tá recebendo muita mercaderia da Feira Internacional e muita novidade, né? Eu olho num monte de coisa que eu achei linda, olha que essa cadeira Essa é uma cadeirinha bem clássica, mas eles fizeram esse detalhe que dá pra gente fazer em outras cores Ah, quero fazer em branco, quero fazer em azul, linda, né? Não, eu quero uma imagem daquelas banquetas ali, ó Com ferro e madeira de couro Não, que é essa mistura Passando por aqui, olha o que é essa mesa aqui Eu tô apaixonada por essas gaiolas Lindas, né, Carmi? Tô vontade de sair com elas nas costas Essa vibe do natural agora, né? São luminárias, viu, gente? Pra gente botar vela Olha que coisa mais linda Vamos falar um pouco desse sofá também Pessoal, olha só Pra quem gosta dessa vibe mais natural, com elementos como o ratão Que é uma tendência É uma grande tendência Esse é um sofá da Casa de Pedra Então tá incrível Um clássico que a gente vende muito, né? Um contemporâneo, um clássico contemporâneo Sabe que eu adorei, assim, esse desenho dele Muito lindo, né? E assim, ó, ele é um puff solto Ai, tu pode botar na frente, pode botar do lado Exatamente, né? São mais de 300 tecidos Ó, tu pode até botar aqui, ó Pra fazer tipo uma ché Essa mesa aqui, ó O ferro e a madeira é a grande tendência desse ano, tá? Madeira clara, toda ela trabalhada Olha só, Carmi, com madeirinho Muito legal, né? A madeira, pessoal, voltou com força total E a madeira, ela aquece, não é? A madeira, você tá nobre, né? Não, olha aqui, o que é isso aqui, Giovanni? Linda, né? Essa é uma poltrona de design E assim, ó, dá pra fazer outras coisas Ah, eu quero mais escuro Pra combinar com alguma coisa que eu tenho A gente consegue fazer Vocês veem que eu não tirei nem óculos, né? Porque ele não queria gravar Olha aqui Que graça, né? Não, isso aqui pra gente botar umas mantinhas Umas revistas Sim, sim Esse aqui, ó, gente Isso dobra, né, Carmi? Eles dobram É isso que dá o charme pra casa, né? É, isso é que faz toda a diferença E que dá personalidade pra uma casa Olha essa mesa com as rodas Então, pessoal A linha industrial voltou com tudo Essa é uma mesa que é uma graça Uma mesa que não é tão grande Ela dá um charme Olha o que é essa prateleira Eu nem ia falar Eu amo ela Porque senão ele vai dizer que eu quero tudo aqui da loja Olha que coisa mais linda É, assim, ó Dá até pra fazer um bar com ela na casa Nossa, eu ia fazer uma luminária Também Né, pra dar uma lâmpada Show A decoração tá muito influenciada pela tendência francesa, Carmi O que é a tendência francesa? O ferro e a madeira Eu, particularmente, acho que é uma combinação perfeita Quando a gente começou a adivinar oito anos A divina começou com muito ferro e madeira Quando a gente foi pra feira internacional esse ano E essa tendência foi reforçada, eu fiquei muito feliz Porque eu gosto, eu acho que dá consistência pra decoração Ela é uma decoração que marca personalidade Com certeza E olha essa banqueta Agora ele quer Eu tô feliz, né? Porque, assim, essas coisas são a minha cara Você tá na minha jogada ali Olha o que que é isso? Olha o que que é isso aqui Né? Não, e ela é giratória Sim Então, Carmi O que que eu acho? As banquetas a gente tem que ter um cuidado muito grande Porque a banqueta ela faz parte da decoração Tu investe num sofá Tu investe num quadro bacana E aí tu bota uma banqueta popular Que tu acha em qualquer lugar Que é aquelas com o pé de alumínio Meu Deus Já passou, pessoal Não tenham medo de abusar e botar uma banqueta de design Sem falar que essa banqueta senta Quem? Ela é chiquérrima, né? E ela é pequena, pessoal Eu acho que vou terminar o programa aqui E fora que Hoje em dia Os apartamentos Tanto apartamentos quanto casas Eles têm muita cozinha integrada E tem sempre aquela bancada Que tu vai complementar com uma banqueta Então tem que ser chique É a finalização Me disseram a semana passada Que a gente inicia o ano esotérico Agora, final de março Iniciou a semana passada Então eu acho assim Ano novo, vida nova E realmente no Brasil Começa em março E olha aqui, ó Se você veio, né, divino Semana passada Semana retrasada Não pode deixar de vir Porque a loja tá cheinha de coisa nova Chegaram mais de 2 mil pesos E quem não veio Não sabe o que tá perdendo É, vem pra cá Vem pra cá Anitta Garibaldi Número 699 Com estacionamento Elevador Três andares de loja E muita coisa linda E energia boa Esperando por vocês Tchau 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 Tchau